Esse é o sistema de irrigação. Sistema de irrigação por microaspersor. Já estão funcionando. Fizemos uma cobertura. Algumas coisas estão um pouquinho escondidas no meio da palha, mas essa palha vai ser muito importante para manter a umidade. Então agora é molhar todo dia e esperar crescer e comer. Fizemos uma cobertura. Fizemos uma cobertura. Se gostou dê um like, faça um comentário, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no canal. Até a próxima.